Olá queridos irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja sempre com vocês. Quero aqui fazer um convite bem especial a todos vocês para rezar conosco o Santo Terço todos os dias durante este mês de maio que será transmitido nas nossas paróquias, a paróquia São José de Calo Prado, da área Pachoral São Félix, aqui da paróquia Nossa Senhora da Conceição. Todos os dias, a partir das 18 horas, será recitado e transmitido através das redes sociais, o site Alvojo Bem, será transmitido a oração do Santo Terço para que vocês possam rezar conosco durante este dia. Isso não quer dizer que vocês não devam rezar em casa e terem também outros momentos de oração, com certeza. Mas é um momento também em que nos unimos na mesma fé, no mesmo amor, na mesma esperança. Então, deixo esse convite bem especial a vocês. Vamos rezar o Santo Terço. Esse também é um pedido do Santo Padre e Papa Francisco, para que rezemos o Terço durante este mês de maio. Não só, mas sobretudo durante este mês de maio. Manifestando a nossa devoção a Maria, a nossa confiança no seu amor de mãe, a nossa fé e a nossa confiança em Deus nosso Pai. Então, é uma oportunidade que o Senhor nos dá para que possamos nos unirmos em oração. Então, deixo o convite, reze conosco todos os dias, durante este mês de maio, a partir das 18 horas, nas nossas paróquias aqui no município de Itapiúna. Então, será transmitida a oração do Santo Terço para que vocês possam rezar em casa, em família, conosco. Não podemos, no momento, estarmos unidos fisicamente nas nossas igrejas, nas nossas capelas, mas permaneçamos unidos na oração e na fé. Isso é muito importante, que alimentemos essa comunhão, alimentemos a nossa fé. Então, deixo o convite, rezemos o Santo Terço em família. Então, que você realmente possa celebrar e rezar conosco durante estes dias. E que o Senhor possa nos abençoar com todas as bênçãos do céu, por intercessão da Virgem Maria, e possa nos livrar deste mal que está aí atormentando e fazendo sofrer tantas pessoas. Que possamos confiar sempre no Bom Pastor, que nos conduz com segurança para as veias pastais. E que a bênção do Senhor, por intercessão da Virgem Maria, desça sobre todos vocês, sobre todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.